10 novinha, 10 piranha, 10 novinha, 10 piranha, 10 novinha, 10 piranha, 10 piranha, 10 novinha, 10 piranha, 10 piranha Independente do tempo eu desenhava o tubo de movimento Ficha da ladom comendo, tu viria pra caçando Pica de quatro, pica de quatro Ficha da ladom comendo, tu viria franca Pica de quatro Mais uma do Ramel Dez novinha, dez piranha Dez novinha, dez piranha, dez novinha, dez piranha, dez piranha, dez novinha, dez novinha, dez piranha, dez piranha Independente do que aconteceu, minha vulta abrazimento Ficha tarada ou to mesmo, teu fuguê tá caçando Pica de quatro, pica de quatro Ficha tarada ou to mesmo, fica, 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 fica Mais uma do ramene Ficha tarada ou to mesmo, fica, fica, fica Independente do que aconteceu, meu respeito, meu ficha Ficha tarada ou to mesmo, fica, fica onomy e dez piranha, dez piranha, dez piranha, dez piranha. Deixa, alliances, alí, dez piranha, dez disruption Fica tarada ou to mesmo, meus filhos pra discussão Ficha tarada ou to mesmo, tenhocolo jeg grâce Tica, 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 t Tchau, tchau.